Após esse episódio, a mãe de Jay-Z fez o rapper se desculpar publicamente pelas suas... Vai te desculpar, agora. Vergonha! Vergonha! Chibi sem vergonha! Você não é disso, vai te desculpar. Todo mundo sabe que tu não é disso, Jay-Z. Vamos assistir aqui esse vídeo de uma música que eu, sinceramente, não conheço do Eminem. Mas que, ao que parece, tem muita treta de todas as que a gente já viu e que estão ainda no canal do YouTube pra gente curtir. Vamos ver. Vamos lá. Eminem! Uma música que expõe o lado obscuro do mundo do rap e demonstra a raiva de um pai quando se metem com sua filha. Ja Rule, 50 Cent e Suge Knight são apenas alguns dos nomes citados por Eminem em uma das músicas mais épicas da história do rap. Eu sou o Guilherme e hoje eu vou revelar a história por trás da música Like Toy Soldiers e a análise completa da letra aqui no canal Decifra Hits. Caralho, nem sabia, mano. Ele tem essa treta com 50 Cent mesmo? Like Toy Soldiers foi o terceiro single do álbum Encore, lançado em 2004. A música se inicia pelo refrão, que é cantado por um coro de crianças e que é um sample da música Toy Soldiers, da cantora americana Martica, lançada em 88. A canção original narra a batalha de um amigo de Martica contra o vício em Copina, contendo um alerta sobre o quão prejudicial as drogas podem ser, à medida em que assumem o controle da vida do usuário. Já agradeço aí, rapaziada. Assim como as crianças controlam os soldados de brinquedo. Já na música de Eminem, o rapper cria um contraste entre a natureza tola das tretas do rap e os possíveis resultados desastrosos delas. O que é representado na capa do single pelo contraste entre o soldadinho de brinquedo e o sangue derramado sobre ele. Esse contraste também é notado no refrão da música, que começa assim. O vídeo tá baixo? É esperado que eu seja o soldado que nunca perde a compostura, apesar de eu carregar o peso do mundo nos meus ombros. Eu nunca posso demonstrar isso. Minha equipe não pode saber disso. Aqui, Eminem está se referindo ao receio em demonstrar que se sente sobrecarregado pelas tretas do rap, pois corre o risco de perder a credibilidade perante as pessoas e principalmente perante sua equipe. Quando Eminem menciona sua equipe, ele pode estar se referindo aos seus parceiros 50 Cent e Dr. Dre e principalmente a seu antigo grupo de rap, D12, formado em 96. O grupo ficou um tempo inativo após o talento de Eminem ser descoberto por Dr. Dre, marcando o início de sua carreira solo na gravadora Aftermath Records, em 98. Depois de algum tempo, em 2001, Eminem retomou suas atividades no D12 com o álbum Devil's Night, lançado pela sua gravadora Shady Records, e no álbum de estúdio D12 World, lançado em 2004, que contém a música My Band, que se tornou um sucesso mundial. Essa é boa. Uma das poucas gols do Eminem. Quando ele começou a fazer parte do D12, cada um dos integrantes do grupo resolveu criar um apelido para si, e foi nesse momento que Eminem criou seu personagem Slim Shady, que significa Magrelo Sombrio, e quem acompanha o rapper já consegue entender o porquê desse apelido. Além disso, o seu nome verdadeiro é Marshall Matters, e foi daí que ele tirou seu nome artístico, de suas iniciais M e M, que em inglês soa como Eminem. Continuando a análise da letra, ele diz Nessa linha, Eminem se refere a Raymond Leon Scott, mais conhecido como Ray Benzino, um rapper americano e co-proprietário da revista The Source, com quem Eminem teve uma treta no passado. A The Source é uma revista que publica conteúdo da cultura hip-hop, e costuma publicar rankings com os melhores álbuns de rap, atribuindo notas que variam de 1 até 5. A treta com Eminem começou no ano 2000, após a revista publicar uma lista com os melhores álbuns daquele ano, e avaliar o The Marshall Matters LP com nota 2. Eminem achou a classificação injusta, pois seu álbum vendeu mais de 1,78 milhão de cópias nos Estados Unidos em sua primeira semana. Após reclamações de Eminem, e também devido à pressão do público, a revista acabou alterando a nota do álbum de dois pra quatro. No entanto, essa briga não acabou por aí, e ganhou mais visibilidade ainda... Caralho, o maluco, não esqueceu dessa coisa! Esse valor dá muito boa! Esse valor dá muito boa! Meu Deus! Meu Deus! A primeira letra foi I Don't Wanna, lançada em 2002. E depois de um tempo, Eminem começou a rebater as relações e a lançar as suas próprias desses contra Benzino, fazendo com que essa treta se perpetuasse por muito tempo. Continuando a análise da letra, Eminem canta. Não importa, eu nunca os arrasto pras batalhas que eu não possa lidar, a menos que eu absolutamente precise. Eu tenho que ser um exemplo, eu preciso ser um líder. Minha equipe espera que eu os guie. Se alguma merda acontecer, eu tenho que estar do lado deles. Eminem demonstra que evita ao máximo envolver sua equipe nas suas tretas, tentando levar tudo sozinho e só envolvendo seus parceiros em última instância. De fato, 50 Cent, Dr. Dre e a galera da D12 já foram envolvidos nas tretas contra Ja Rule e Benzino, como iremos comentar a seguir. E de volta para o outro, ele diz... Mano, ele vai puxar todo mundo! Perdi a cabeça! Em 2003, Ja Rule lançou a música Lose Change, que significa uns trocados, claramente zombando do nome de 50 Cent. Na música, ele ataca 50 Eminem. F***! Lose Change, que f***! Feminino, eu vou matar eles, niggas! Além de atacar a mãe de Eminem, a sua ex-esposa Kim, e ainda mencionar o nome da filha do casal, Hailey, que na época tinha apenas 7 anos. Em, você acreditou que sua mãe é um c**** e Kim é um c****, então o que vai ser quando ela cresce? F***! Que é isso? Mano, o Suprem... Eu gosto disso. Hailey, o que você quer fazer quando você cresce, baby? Eu não sei. Mas eu não quero crescer para ser como Ja Rule, que é um c****. Na seguinte linha. Foi loucura. A parada foi bem pior do que o que rolou entre Jay-Z e Nas. Essa treta entre Jay-Z e Nas começou de maneira considerada leve, com um rapper atacando a aparência e carreira do outro. O que até aí, não era nada demais. Porém, a parada ficou mais séria na sua música Super Ugly. Após esse episódio... Jay-Z, tudo é disso? Que é isso? Moleque, esse vídeo está me surpreendendo. Eu não vou falar com o Pring que acertou. Porque é muita gente. É muita gente, não é música do Eminem. Tipo, é uma treta atrás da outra, cara. Caralho. Você está todo... Olha essa música do Eminem. Cara, vai citando... Toda... É, toda... Cara, todas as brigas do Hip Hop da história do Hip Hop, pô. Por que é isso? Você ficou mais séria na sua música Super Ugly. Após esse episódio, a mãe de Jay-Z fez o rapper se desculpar publicamente pela esforça. Vai te desculpar. Vai te desculpar. Agora. Vergonha! 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 Time sem vergonha! Você não é disso. Vai te desculpar. Todo mundo sabe que tu não é disso, Jay-Z. Tu não é disso, porra. Tu não é disso, porra. Ficou feio. Ficou, pô. Que isso, cara. Algo até então inédito na história do Rap. Continuando na análise da letra, Eminem diz... E apesar de termos vencido a batalha, sinto como se tivéssemos perdido. Gastei tanta energia nela que sinceramente eu estou exausto. Nessa linha, Eminem demonstra que mesmo havendo um pseudo ganhador da batalha, a realidade é que nunca há vencedores, pois os resultados dessas guerras podem ser consequências muito graves para ambas as partes. Eminem se sente culpado por ter travado essas brigas, como ele demonstra na próxima linha. Eu estou tão preso nisso que me sinto como se eu que tivesse causado isso. Não é pra isso que eu estou no hip-hop. Não foi pra isso que eu entrei. Nunca foi meu objetivo que alguém... Ué, ué, Eminem, peraí. Peraí, peraí. 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 Na indústria musical. Pô, e ele não começou nas batalhas também. Tudo bem que as batalhas não é, de fato, batalha, mas porra... Calma aí. Peraí. Como é que eu tava te falando, já? O multiverso é real. Tudo se conecta, né? Tudo se conecta, né? Nada. Além disso, Dre pediu pra eu ficar fora disso, que essa treta simplesmente não era minha. Aqui, Eminem afirma que nunca mencionou o nome de Suge Knight em suas músicas a pedido de Dr. Dre. Dre foi o rapper que ajudou Eminem no início de sua carreira, e por quem Eminem tem muito respeito e admiração. Suge e Dr. Dre tiveram um desentendimento no passado, quando Dr. Dre resolveu deixar a gravadora Death Row Records, da qual ele fazia parte junto com Suge na época. Os dois, junto com DLC e Dick Griffey, fundaram a gravadora em 91, e juntos lançaram um álbum de grandes nomes do hip hop da costa oeste dos Estados Unidos, como Snoop Dogg, Tupac e o próprio Dr. Dre. Caralho, mano, é realmente um multiverso, não tem como, mano. Caralho, filho. Onde é que tá, Jota? Caralho, você é muito doido, moleque. Que dia. Hoje tá sendo uma live do caralho. Hoje tá sendo uma live boa pra caralho. O bagulho é um filme, mano. É uma série, tá ligado? De várias temporadas, né? É possível. Aí, volta, Jota, a gente é você. Caralho, irmão. Quando eu acho que hoje estou fora, eles me puxam de volta pro assunto. Caralho, é muito doido, mano. É muito doido, mano. Dr. Dre era o produtor musical da Death Row, que efetivamente idealizava e fazia as batidas e o ritmo das músicas junto com os rappers, enquanto Suge era o cara que tomava conta dos negócios da gravadora. Segundo o livro Welcome to the Death Row, com o passar do tempo, Dre ficou incomodado com a forma truculenta e inconsequente na qual Suge passou a gerenciar a Death Row e também com o clima de violência que tomou conta da gravadora. Suge era conhecido pelo seu porte exacerbado de quase um metro e noventa e cento e vinte quilos, que combinavam com seu comportamento extremamente intimidador, sendo desmedido nas suas atitudes e por muitas vezes envolvendo as gangues e o crime com os negócios da gravadora, o que acabou gerando vários conflitos internos. Além disso, ele usava a gravadora pra inflamar a rivalidade entre os rappers da costa oeste e os da costa leste dos Estados Unidos. Essa rivalidade foi criada pelo próprio Suge, após o discurso seu como representante da Death Row em uma premiação na costa leste, na qual ele jogou em diretas pra Bad Boy Records. A gravadora de Puff Daddy concede em Nova... Maldito homem que acredita no homem. Caralho, filho. E aí, Marvel? E aí, Marvel? O que é isso na tua mão, Marvel? É o teu multiverso que não chega nem perto do multiverso do hip-hop? Caralho, filho. É inacreditável, moleque. Olha que começou tudo, Jato. Olha as duas cabeças de tudo, Jato. Caralho, filho, o bagulho. Você falou que esse vídeo ia dar bom, pô, tô te falando. Caralho, é bizarro, compadre. É inacreditável, caralho. É bizarro. É muito doido, mano. Essa premiação foi foda. E essa premiação, eu acho que é a premiação que tem um cara aí no chat, eu não sei quem é agora, não sei se ele tá aí. Quase todas as raves que a gente assiste um vídeo de rap, ele fala, cara, assiste um vídeo da premiação num canal, acho que é no Rap Hop. Eu ouvi ele falando... Ele sempre fala sobre esse vídeo, cara. Eu não sei quem é, mas ele sempre fala, caralho, essa premiação... Que deve ser essa aí, inclusive. Nova York e que lançava os rappers da Costa Leste, como Notorious Big. Qualquer artista que quer ser um artista, quer ficar uma estrela, e não tem que se preocupar com o Zegman Pruzza tentando ser tudo nos vídeos, tudo no recorde. É fã do Pup Daddy, né? É fã do Pup Daddy. Caralho! É fã do Pup Daddy. Pup Daddy viu essa guerra como uma oportunidade para divulgar o seu nome, e por isso ele teria plantado conspirações e ódio na cabeça de Tupac e Big, colocando um contra o outro para que essa treta aumentasse mais ainda. Mas isso é apenas uma teoria, nada comprovado. O que se sabe é que Tupac foi baleado em 94 quando foi para Nova York. A partir daí, Pac começou a acusar Big de traição. Todas essas tretas e o clima de violência que Suge estava trazendo para o rap e para Death Row iam totalmente contra os princípios de Dre, que queria apenas produzir suas músicas e trazer uma boa imagem para o hip-hop. Tudo isso culminou para a decisão de Dr. Dre de deixar a Death Row em 96. Nesse mesmo ano, Dre fundou sua própria gravadora, a Aftermath Entertainment, que mais tarde produziria o álbum de Eminem, The Slim Shady LP, lançado em 99. Voltando para a letra, Eminem diz, Foi o que eu fiz, fiquei de fora, assistindo e rangendo os dentes, enquanto ele ficava por toda a TV, menosprezando o cara que literalmente salvou a minha vida. Após a saída de Dr. Dre da Death Row em março de 96, e também após a morte de Tupac, que aconteceu em setembro daquele mesmo ano, o clima ficou mais tenso entre os rappers, e Suge começou a insultar Dre publicamente na TV e continuou por muitos anos. Eminem estava muito irritado com isso, mas mesmo assim continuou calado, pelo enorme respeito e gratidão que tem por Dre, que foi o cara que o apadrinhou no rap, salvando assim sua vida, como disse numa entrevista para MTV em 99. O fato de Dre ter salvado a vida de Eminem também pode ter um outro sentido, já que Suge Knight teria tentado assassinar Eminem em pelo menos duas ocasiões diferentes, como revelou seu ex-segurança Big Nas em entrevista para uma rádio em 2016. A primeira vez foi em 2001, num evento de premiação de Hip Hop da The Source. Big Nas notou uma forte movimentação de membros da Gangue dos Bloods falando o nome da Death Row e dizendo que iriam acabar com Eminem em nome de Suge Knight. E a segunda vez foi no Havaí, quando Suge enviou cerca de 50 homens para tentar invadir o show de Snoop Dogg e Eminem em Onolulu. Em ambas as ocasiões, Eminem teve sua vida preservada graças à atuação de seus seguranças e de Dr. Dre, que ficaram ao seu lado durante todo o tempo em modo de alerta. Eminem continua a letra falando sobre se manter fora da treta de Dre com Suge e diz o seguinte, Tipo, dane-se, eu entendo. Isso são negócios e essa merda simplesmente não é da minha conta. Aqui, Eminem explica que ele entende o pedido feito por Dre para não citar Suge em suas músicas e para não se envolver nessa briga, pois de fato era uma treta que não era sua, mas sim deles dois, Suge e Dr. Dre. Na expressão DeSys Business, Eminem quis dizer que essas tretas são completamente normais e que fazem parte do hip hop Inclusive a cultura de DeSys entre os rappers se demonstra um negócio muito lucrativo, já que boa parte das letras de Rap de maior sucesso são justamente aquelas que falam sobre brigas, costumando bater recordes de vendas e streaming. Voltando para a letra, Eminem continua. Né, Kenny? Mas ainda sabendo que essa parada pode explodir a qualquer momento. Nessa linha, Eminem demonstra que apesar de entender que ele não deve se meter na briga dos dois, ele continua cauteloso e ligado no que está acontecendo, pois teme que algum dia, essa briga possa tomar proporções maiores e causar resultados desastrosos. Principalmente devido à reputação de Sugg Knight, que é suspeito de ter surgido em vários crimes no mundo do México. Agora, vamos iniciar a análise do segundo verso da música, que começa assim. Já existia um tempo no qual você podia simplesmente rimar, sem ter que se preocupar se algum amigo seu morreria por isso. Eminem ressalta que nas antigas batalhas, os rappers não precisavam se preocupar tanto com as ofensas que colocavam em suas rimas, pois todos interpretavam como uma competição saudável de música, sem levar para o lado pessoal. No entanto, com o passar do tempo, essa essência foi se perdendo, e agora, os rappers precisam ficar atentos às palavras utilizadas em suas músicas, pois elas podem sair do campo lírico e se transformar em violência real. Mas agora, isso mudou, pois uma vez que você envolve os filhos de alguém no meio, a parada evolui. Não são mais apenas palavras, não é? Nessa parte, Eminem deixa claro mais uma vez que toda essa treta tomou proporções maiores quando foi mencionado o nome de sua filha, Hailey. Nesse momento, o rapper deixou de interpretar as dices como simples ataques típicos de rap, e passou a digeri-las como agressões pessoais, trazendo essa beef para a vida real. A letra... Cara, o que eu não estou entendendo dessa música do Drake é que, tipo assim... Do Eminem. Do Eminem. Do Drake. Do Eminem. Tem um... O Jahuli cita a filha dele e ele faz uma dices e ataca todo mundo, que, pô... É isso que eu não estou entendendo. Aí fala do Suj... Não... Aí fala do Sun Knight... Essa Toy Soldiers, ele não está fazendo uma dices, tipo... Ele está comentando sobre as tretas... Ele está comentando as tretas do rap, mas aí... É... Mas, mesmo assim, ainda assim citando o Jahuli, né? É... Não, tipo assim... Ele está citando, tipo, as situações que ele se envolveu, tá ligado? Por exemplo... Ele guardou um rancor geral de geral de todo mundo, né? Não, tipo assim... Mas ele não está, tipo... É... Fazendo uma linha pro cara, tá ligado? Tipo... Ele está citando, por exemplo... Ele está falando como... Ele está falando sobre as dices do rap, né? É... Ele está falando, tipo... Como se ele tivesse cometido um erro, por exemplo... É do Jahuli, ele fala... Pô... Eu estava de boa, mas o cara citou minha filha e eu fiquei puto, tá ligado? Tipo... Mas... É isso, tá ligado? Tipo... Ele não está fazendo uma dices pro Jahuli nessa música, tá ligado? Mas ele está citando todas as tretas, tipo... Mas só mal... E aí... E aí é foda... Que ele foi citando tudo, mas ele sabia que ele não podia falar do Sun. Segue... Não podia falar do Sun, tá ligado? É um jogo diferente... Você está mencionando nomes... E não apenas fazendo rap... Na verdade, a gente tentou impedir que a treta entre 50 Cent e Jahuli acontecesse. A treta entre 50 Cent e Jahuli é uma briga antiga que vem se desenrolando desde o final dos anos 90. Esse vídeo é muito bom, cara. Esse vídeo tá todo, cara! E quando ainda nem conhecia o Eminem. Jah e 50 foram criados no mesmo bairro no subúrbio de Nova York, no Queens. E os dois começaram a rivalidade na juventude, quando estavam lutando pra conquistar o seu espaço no mundo do Rap. Não dá pra saber ao certo o que realmente originou essa briga no passado. Em sua autobiografia, From Pieces to Weight, 50 Cent relata a sua versão do início da treta com Ja Rule, dizendo Um parceiro meu roubou uma corrente de Ja Rule, depois disso, um cara até conseguiu pegar a corrente de volta pro Ja Mais tarde, Ja Rule me viu numa boate, e eu estava junto com o cara que roubou ele Eu fui lá cumprimentar ele, e a partir daí, ele começou a agir como se tivesse um problema comigo, mas não fui eu quem roubou ele Já pelo ponto de vista de Ja Rule, 50 Cent começou a não gostar dele durante a gravação do videoclipe da música Murder for Life de Ja Rule Em 99, estava sendo gravado em uma avenida do Queens Ja Rule afirma que 50 Cent chegou ao set de filmagem e cumprimentou a galera, mas as pessoas não lhe deram muita atenção, e prosseguiram com a gravação Pra Ja Rule, 50 Cent se sentiu desrespeitado nesse momento, e passou a não gostar de Ja Rule após esse acontecimento Sendo esse o motivo do início da rixa E no início dos anos 2000, 50 Cent assinou o contrato com as gravadoras parceiras Shady de Eminem e Aftermath de Dr. Dre Através das quais lançou o seu álbum de sucesso Get Rich or Die Trying Pô, cara, todo mundo sabe que assistir um vídeo comigo é uma, é uma, porra, é um acontecimento, não é só da Play, ah, não aguento mais, ah, eu vou assistir sozinho, então vai assistir sozinho, cara Falta você escolher a melhor desse álbum aí, Jota Caralho, é muito difícil Caralho, escolher uma música desse álbum é uma parada dificílima Não sei nem qual botar pra tocar, impossível, pô Eu boto aqui esse vídeo direto É com o Eminem, inclusive, então tem tudo a ver com o vídeo que a gente tá vendo Eu adoro essa música, essa música é o da minha preferida desse álbum Essa música tem, porra, essa música tem muita aura, vai tomar no cu, cara Quando o Eminem entra é absurdo O quê? O quê? Caralho, aí, pô, porra Pô, aí Aí, é bizarro O Eminem tem a caneta, né, cara Caralho, é muito pica, é muito pica, é muito pica O Eminem quando ele quer, ele tem a caneta É muito pica Esse, pô E três Desde então, 50 se tornou parceiro de Eminem e de Dr. Dre Se tornando amigos de longa data Eminem continua a falar sobre a treta entre 50 e Ja Rule na próxima linha Dizendo Eu e Dre sentamos e trocamos uma ideia com ele Pedimos pra ele não começar nada E 50 realmente não iria atacar ele Até que Ja Rule começou a tagarelar nas revistas Sobre o como ele f***ou 50 Ah, dane-se, 50, esmaga ele Amassa ele, deixa ele se ferrar Nesses versos Eminem explica que ele e Dre Sempre tentaram acalmar a tensão da briga entre 50 e Ja Rule Mas no dia 24 de março de 2000 Aconteceria mais um capítulo dessa história Que mudaria esse cenário Nesse dia 50 Cent foi esfaquecido Quando ele e os membros da sua equipe de UNIT Se esbarraram com a pessoa da gravadora Da qual Ja Rule fazia parte A Murder Inc. No Hit Factory Studio em Nova York Como sempre, cada rapper tem a sua versão De como os fatos ocorreram naquela noite Porém, a única coisa que se tem certeza É de que quem esf***ou 50 Cent Foi Rommel Leroy Gil Conhecido como Black Child Ele era um rapper contratado da Murder Inc. Que também estava no estúdio gravando naquele momento Após um tempo Black Child confessou que esf***ou 50 Mas alegou que agiu em legítima defesa Pois percebeu que 50 Cent iria sacar uma arma de fogo Como dito nessa linha Eminem vinha realmente tentando apaziguar a treta Entre Ja e 50 Mas após ver Ja se gabando nas revistas Por 50 Cent ter sido esfiado Eminem perdeu a paciência E resolveu incentivar 50 A liberar sua raiva contra Ja Rule Voltando pra letra Ele diz Enquanto isso Minha atenção se voltava pra outra direção Algum recepcionista da The Source Que atendia telefonemas na mesa dele Ficava todo excitado comigo Achando que eu seria a ressurreição dele Tenta assoprar a poeira pra fora do seu microfone Pra fazer uma música nova Nesse momento O rapper volta a se referir a sua treta com Benzino Eminem afirma que a The Source Via nele uma chance de reacender o nome de Benzino E da própria revista Que criava polêmicas pra poder surfar na fama de Eminem E continua dizendo Mas agora ele se ferrou Pois um dos motivos de eu ter decolado Foi justamente por causa daquela publicação A mesma que me deixou famoso Aqui Eminem se refere a uma publicação feita sobre ele Pela The Source Em 98 Numa coluna intitulada Unsigned Hype Que significa O Hype Sem Contrato Na época Eminem ainda não possuía contrato com nenhuma gravadora E essa coluna na revista Acabou ajudando Eminem A ter notoriedade na indústria do Hip Hop Agora o dono está com raivinha de mim por nada Ah, se esse arroba também pode se f... E ele então? Nessas linhas Eminem pode estar se referindo a David Maze O cara que fundou a revista The Source E que também ficou ao lado de Benzino Na treta contra Eminem Mas eu estou tão ocupado estando p... Que nem parei pra pensar Que a gente acabou de herdar a treta do 50 com a Murder Inc E ele herdou a minha O que tá tudo bem Nós dois não nos importamos com isso Nessa parte Eminem retoma o tema central da música Ele demonstra que estava tão obcecado Em levar à frente a treta com Benzino Que sem perceber Acabou herdando a briga de 50 com a Murder Inc Ele afirma Que aconteceu o mesmo com 50 Que também tomou pra si as batalhas de Eminem Na visão do rapper Isso foi algo natural pra ambos Continuando tudo bem entre os dois Que são parceiros É o gigante ali Pode te reparar Que é isso que é o único que é Ainda temos soldados que estão na linha de frente Que estão dispostos a morrer por nós Assim que dermos as ordens Nunca para nos estorquir Estritamente para demonstrar que nos apoiam Nessas linhas Eminem diz que existem muitas pessoas Que o apoiam integralmente Por lealdade e respeito E estão dispostas a comprar brigas em nome dele Ele provavelmente está se referindo aos seus amigos de Detroit e a galera do D12. Inclusive, no clipe da música, Eminem observa um homem que está lutando pela vida na maca de um hospital. Esse homem provavelmente representa Bugs, um integrante da D12 e amigo de Eminem que foi assassinado a tiros em 99. E quem interpreta Bugs no clipe é um outro rapper da D12, o Proof, que também viria a ser assassinado dois anos após gravar esse clipe em 2006. Nos versos seguintes, ele prossegue falando sobre o quanto essas pessoas são importantes pra ele. E talvez mencionar o nome deles num rap ou num refrão, pra mostrar que nós também os amamos e pra que eles saibam o quão importante é ter os soldados da Runyon Avenue ao nosso lado. A lealdade deles vale mais pra nós do que qualquer premiação. Runyon Avenue é uma rua localizada nas redondezas de Detroit. Ela fica próximo à Osborne High School, um colégio no qual Eminem costumava participar das competições de improviso de rap na adolescência, embora não estudasse lá. Essa rua também fica próxima à famosa Eight Mile Road, rodovia de Detroit, que também dá nome ao filme de Eminem, lançado em 2002. Mas eu não pretendo ter nenhum dos meus parceiros machucados ou mortos. Isso simplesmente não vale a pena. E eu não consigo pensar numa maneira mais perfeita de colocar isso em palavras, do que simplesmente dizer que eu amo vocês demais pra ver o veredito final. Eu vou me afastar disso tudo antes que isso vá mais longe. Aqui, Eminem está dizendo que ama demais os seus amigos pra deixar que eles arrisquem suas vidas em tretas que não levam a nada de positivo. E por isso, ele prefere se retirar dessas batalhas infundadas antes que seja tarde demais. O que também não é uma declaração de derrota, como ele deixa claro no verso que segue. Mas não entendo errado. Não estou declarando derrota. Só estou tentando ser um cara maduro. Isso se vocês puderem parar com as discussões. Aí sim eu poderei. Pois francamente, eu estou cansado de falar. Eu não vou deixar o caixão de outra pessoa descansar na minha consciência. A expressão que copa ali é uma expressão jurídica que significa se declarar culpado por uma infração de menor grau no meio de um processo judicial pra encerrar o processo e evitar que ele evolua pra acusações de maior grau. O que faz todo sentido no contexto da música e desse trecho. Já que Eminem está dizendo que não está assumindo a sua derrota. Mas simplesmente deixando de prosseguir em tretas que não beneficiam nenhuma das partes e que trazem apenas prejuízos podendo acabar em morte. O que ele demonstra não desejar nem pros seus inimigos. Se você gostou desse vídeo peço apenas que curta e comente. Pois assim o YouTube divulga esse vídeo pra mais pessoas. Aqui no canal Cifra Hits nós desvendamos e explicamos o significado e a história por trás das grandes músicas de sucesso que vão muito além da tradução. Então se você quer aprender mais sobre as suas músicas favoritas se inscreve no nosso canal. Isso nos ajuda bastante. Tá aí, velho. Caralho. Boa fome. De bom, mano. Falei que estava certo no fim das contas. É muito duro falar isso. Confia no seu pai, Jota. Tchau, tchau.